Estamos de volta aqui com o Cris Feu e ela vem falar sobre todo esse projeto da revista, um ano de revista, olha isso, e agora gente, semanal. Cris, quando a gente saiu desse bloco, foi para o comercial, eu disse que eu voltaria te perguntando sobre a importância da publicidade, das pessoas divulgarem, delas estarem na revista e o que eu acho mais interessante é que quando chega o dia da revista sair, todos nós vamos atrás, porque a gente quer saber o que tem na revista. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, eu sempre digo que a importância de estar anunciando, a importância de estar tendo o seu nome na mídia, é a seguinte, uma vez só você divulgando, é uma vez só, fica nessa plataforma multimídia e tal, é bom você estar sempre divulgando, por quê? Porque quem não aparece, desaparece. A marca tem que aparecer realmente. Eu digo isso também em questão da... Se eu não fosse nos eventos, não conhecesse os colaboradores e não buscasse essa questão de conhecimento, eu ia ficar em casa, esquecida, ninguém ia saber quem eu era, eu ia mandar a coluna e tal. Se eu ficar em casa também, ou ficar só na editora, né, e eu não for até eles, eles não vão saber quem eu sou. Vão conhecer só de nome, mas não vão conhecer minha essência, minha pessoa, eu acho muito importante a pessoa estar divulgando sua marca sim, aparecer, porque se não fazer isso, o que acontece? Os concorrentes acabam. Com certeza. Agora, uma outra coisa, Cris, você tem a coluna também, né, que você coloca lá as pessoas, onde você teve, nos eventos, você fala das coisas que estão acontecendo. Você acha que o Sul do Estado é uma região, assim, que gosta de eventos, que divulga e que tem realmente coisas que acontecem bacana? A gente pode esperar isso do Sul do Estado? Olha, eu vejo que as lojas, né, e tanto os empresários, eles mesmos estão buscando fazer os seus eventos, pelo que eu vejo. Entendeu? Tanto aqui em Cachoeiro, como, assim, em outros municípios também. Por favor. Entendeu? Eu acredito que a gente pode esperar, sim, desses e desses, né, que estão querendo se inovar, querendo buscar alternativas. E em época de Cris, isso é muito importante? Muito. Na realidade, eu penso assim, Cris, a gente não tem que nem falar esse nome, né, a gente tem que buscar, assim, criatividade, porque Cris, você se vê com perseverança, com honestidade, né, as coisas, e também tem um diferencial também. Igual eu falava, qual o diferencial da revista? Ah, o diferencial da revista é que ela é ter opinião. Opinião, se a pessoa me perguntar, assim, aquele cliente que você anunciou, por que que tá divulgando a sua revista? Eu vou dizer por quê? Por que que está saindo? Porque tem um motivo, né, você já vestiu a marca dele, já usou, e quase todos os meus colaboradores eu já frequentei, já experimentei os seus produtos. Você pode falar com propriedade desse colaborador? Isso. Tanto das roupas, como dos outros segmentos também, entendeu? Eu posso falar. E aí, pelo menos das marcas que eu conheço também posso, e questão também dos outros segmentos também. Eu quero mostrar, essa foi a primeira revista CF que saiu, né, Cris? Que foi uma revista, por sinal, muito bonita, muito chique. Foi uma expectativa muito grande também. Verdade, todo mundo esperando, né? Ela foi uma revista que trouxe muitas entrevistas bacanas. Hoje, a CF é uma revista semanal, né? Essa coisa da revista semanal, Cris, é um diferencial? É um diferencial, porque a questão é a seguinte, a gente, a editora, quando me propôs ser mensal, eles não estudaram essa hipótese, mas eles falaram, olha, pode acontecer, vamos inovar. Porque toda empresa, né, todo estabelecimento tem que estar sempre inovando. E nós, o nosso diferencial foi o seguinte, se está mensal, vamos fazer agora semanal. Dá aquele friozinho na barriga, mas a gente, né? Mas a gente enfrenta, né? E é um desafio, eu adoro desafio. Isso é muito bacana. Cris, eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador agora, depois de tudo isso, né, você foi, você é blogueira ainda, né, você foi colunista e hoje você é diretora executiva de uma revista, onde você colocou muito bem que existe toda uma equipe por trás disso, porque ninguém funciona sozinho, né? O que você espera daqui para frente da revista? O crescimento é certo? O que você espera a mais ainda, para você poder mostrar para as pessoas que leem sua revista? O que a Cris, eu espero? Eu espero que a cada semana nós venhamos com todo o esforço que tem da equipe, com todo o diferencial que nós temos de opinião, buscarmos cada vez mais inovação, crescimento, principalmente nas plataformas multimídia também, porque, acredito assim, porque tem, os nossos colaboradores têm que ter também um crescimento, porque se eles crescem, nós também crescemos. É isso que eu sempre explico para a equipe. Vestir a camisa, trabalhar em conjunto. E a questão também é de ser diferente também. Ah, a revista é a sua cara? Sim, mas tem a cara também da equipe. Então eu não posso também tirar méritos nenhum. Cada um com o seu ponto de vista e é uma coisa bacana, né? E eu espero crescimento maior, espero cada novidades, trazer mais pessoas que venham agregar valores, tanto a revista, e também espero que tantos colaboradores tenham retorno, né? merecidos também. Isso é muito importante, né, Cris? Eu gostaria de agradecer muito, passaria aqui a tarde falando com você. Já estivemos juntas hoje no salão, não foi? Mas, parabéns. E que você tenha sucesso, que você continue galgando, como você mesmo disse, né? Com toda a sua equipe, um espaço cada dia melhor. Parabéns, muito obrigada pelo carinho que você sempre teve comigo. Eu também agradeço a você, agradeço primeiramente a Deus e aos colaboradores, e a nossa equipe, que nós continuamos crescendo juntos, firmes, porque, na realidade, com todo esforço e perseverança, com certeza, todo sonho, toda expectativa que você tem na sua vida, você consegue, né? Com fé, com ousadia, sem olhar para os lados, sem olhar para ninguém, e seguir em frente. Grande beijo! Foi muito bom estar aqui com você, tá? A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta, com o desfile de tendências de inverno. Não saia daí, porque já já nós estaremos de novo. Com a solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio...